A minha vida, neste momento, é a minha prioridade. Tem dias que choro, tem outros dias que estou muito bem, mas é impossível não passar por isto sem chorar. E porque chorar faz bem? Eu sempre fui chorona, muito criticada por isso, por pessoas que estavam junto de mim. Mas hoje, cada vez mais, eu sei o quanto é importante chorar. Quando choramos, limpamos a alma, deitamos tudo cá para fora. E então, eu não tenho vergonha de chorar. Quem está aí desse lado, quem passa por algo parecido ou até mesmo qualquer outra coisa, não tenha medo de chorar. Não tenha medo de chorar porque o choro nos alivia. Choro, sim, muitas vezes. Ninguém passa por isto sem chorar. Ninguém passa por isto sem se questionar. O que é a vida? O que é que fazemos por cá? O que é que fazemos? Mantenha... O que é a vida?